Olá, para todo mundo que está assistindo esse vídeo, hoje trago aqui mais um vídeo de um jogo variado aqui no canal e o jogo dessa vez é Luigi Adventure, Hacked Mario de novo né, como sempre, praticamente aqui nos jogos variados é o que está mais tendo aqui por enquanto Luigi Adventure, A Aventura do Mundo Fantasma, eu acho, porque eu não tenho certeza, né, se fantasma é literalmente fantasma é fantasma, sei lá, fantasma, para mim fantasma em inglês é ghost, mas vem sabendo que aí, está em japonês, enfim, é interessante isso está tudo em japonês, até parece que eu vou entender isso aqui entender isso aqui é a última das coisas que eu vou saber porque eu sou burro, né, eu baixei uma versão japonesa desse negócio, mas quem sabe eu baixe uma versão em inglês dessa bagaça aqui, né tem que baixar uma versão em inglês desse negócio, porque eu não estou entendendo nada vamos lá bom, aparentemente eu sou o Luigi aqui e essa aventura do Luigi, isso, pronto, vamos fazer essa história aqui se o negócio não tem história, eu invento a história o Luigi está tendo as suas altas aventuras aqui, antes do Luigi Mansion, eu acho quer dizer, cronologicamente, né, sei lá, vai saber, não, mentira, o Rack não tem cronologia, é simplesmente aleatório os gráficos são bem Super Mario Bros. 3 mesmo, tipo, bem, bem, bem mesmo, só tem esses elementos aqui do Super Mario World hoje, mas no geral parece mais Super Mario Bros. 3 do que qualquer outra coisa, né é muito Super Mario Bros. 3 do gráfico sei lá, né, o cara é fã de Super Mario Bros. 3 que fez isso aqui e ele é, obviamente, asiático, né, é asiático, eu peguei a frutinha do Pac-Man lá que aqui deve ser o checkpoint, né, ponho eu, que fez barulhinho de checkpoint o cachorro está latindo lá fora, está tendo guerra de cachorro lá fora sempre está acontecendo isso na minha casa, sempre tem os cachorros se comendo lá loucamente eu acho que eles me ouviram porque eles pararam agora, mas ok melhor assim mesmo, vamos lá, vamos escalar aqui, cuidado, Chucky Chuckers Chuckers, sai daqui, Chucky, tá, não consigo entrar aqui, tá, aqui também não, né, tá, beleza sempre tem aquele negócio do Mario de a gente querer entrar em todo cano, né, é aquele bagulho lá, né, que é entrar em cano, dessa vez é o Luigi, é o Luigi que vai entrar nos canos e aí, ó, o Luigi fez pose de transuro no final boa pinta esse Luigi o cara já fez aquele, aquela posição lá do, do Mr. Safado é, rapaz, o Luigi, o cara já sabe quem está lidando, né o Luigi é monstro tá, vou tomar cuidado aqui, beleza falando nisso, eu vi um comentário na Super Mario Central da versão em inglês desse negócio e aparentemente o cara que estava reclamando da hack ser muito, muito difícil isso é meio preocupante, né, porque ele, porque do jeito que ele falou a hack ele falou que a hack é tão difícil que ele ficou bolado e não quis mais saber de nada e odiou o negócio pela dificuldade eu aposto que esse negócio aqui deve ter uma dificuldade, ó, estilo Kaizo Mario pelo menos lá pro final do jogo, né então, é, sinceramente, eu acho que é meio pesado isso aí ah, e outra coisa, esse Mario aqui, ele parece muito com o Super Mario Omega, né no geral mesmo, ele parece muito com o Super Mario Omega o que está acontecendo, eu não consigo nadar direito ó, caramba, o que está acontecendo aí, foi ele parece muito com o Super Mario Omega tipo, o Super Mario Bros. 3 com uma pegada Super Mario World então, é, só que ele não é o mesmo cara que criou o, é, o, o Omega, né foi um cara diferente foi o, foi o pastel da Flango aí que criou esse aqui e a, acho que tudo nisso aqui parece com o Super Mario Omega o level design, tipo, os gráficos, que são a coisa principal que parece com o Super Mario acho que tudo parece com o Super Mario Omega tirando as músicas que, elas são o Super Mario Bros. 3 mesmo o Super Mario Omega, as músicas eram eram músicas diferentes, né era música nova, tirando pro castelo alguns castelos, né e o Super Mario Omega também, né tinha uma dificuldade meio alta, né lá pro final do jogo então, eu acho que essa hack aqui é quase como o Super Mario Omega 2, né é meio que o Super Mario Omega 2, né inclusive, seria muito bom se tivesse lançado o Super Mario Omega 2 e eu posso tá falando besteira agora porque, vai saber, né eu lanço esse vídeo depois que é, muito tempo depois que eu faço então, pode ser que no tempo que eu tenha postado esse vídeo tenha saído o Super Mario Omega 2 apesar de eu duvidar muito e se saiu, eu já vou saber, né na época que esse vídeo tivesse lançado mas, enfim eu duvido bastante que vai sair o Super Mario Omega 2 o criador ainda ele continua criando várias ah, morri primeira morte já saco o criador do Super Mario Omega ele aparentemente ainda continua construindo várias hacks mas, tipo ah, caramba no mesmo numa mesma jogabilidade desse Super Mario Omega na verdade tem diferença de jogabilidade, né é mesmo do Super Mario World mas, tipo é ó, agora que eu percebi se mostra que tá realista enfim é ele continua criando hacks assim que é mais parece até o Super Mario Omega que pode ser são algumas hacks que parecem Super Mario Omega 2 sei lá, alguma coisa assim só que, né na verdade eu posso tá falando errado posso tá falando besteira de novo porque eu não faz tempo que eu não leio eu não joguei Super Mario Omega então não sei qual que é o nome exato do criador mas se é o que eu tô pensando então ele aparentemente ele continua fazendo hack ainda então é isso aí vamos lá mas posso tá fazendo informação errada aqui então eu devia ter confirmado antes de começar a falar qualquer coisa né eu tô morrendo pra caramba deixa eu começar eu não queria usar servistete mas eu não vou usar servistete no vídeo de demonstração vamos ter a bunda chutada aqui meu que se dane eu quero eu quero tentar o meu máximo aqui sem servistete no vídeo de demonstração vai ser aqui demônio demônio cuidado que é velozes e furiosos menos velozes mais furiosos velozes inclusive ó crack se você estiver assistindo isso aí ó eu ainda lembro dessa desgraça viu que os velozes serem mais furiosos do que velozes satanazero crack o crack só que não só que só que no é como seria o nome do crack só que não em inglês crack 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 só que no só que no isso soa bem errado mas não vou ficar com essa mesmo crack but no sei lá mas não mas aí seria crack mas não né crack mais não tipo mas não só como é que como é que é só em inglês sei lá eu morri é só em inglês é alone né ou a piada aí da praça é nossa só em inglês é alone ah meu deus acho que eu vou vou ter que ser contratado não tem jeito oh oh cara o que que vocês oh habibis eu nunca vou passar dessa dessa que o que que eu falei o que que eu falei aí vamos falar em português por favor acho que eu comecei a mudar de linguagem aqui sem querer beleza foi mal aí falei que tava o habibis inteiro aqui me atacando é isso que eu queria falar mas eu ah ah eu perdi a chance ok galera eu já morri pra caramba dane-se eu parei nesse vou tentar pra minha vida acabar vai dane-se vamos lá vamos lá enfim habibis inteiro me matou e é isso aí a vida é triste vou pular que nem um safado satanás opa cuidado satanás beleza toma cuidado aqui o peixinho dos aeronais eu morri pro chuk lá o nunchuck aqui não apareceu nenhuma pena ainda então não vou poder fazer não vou poder fazer nenhuma tirada eu sou uma galinha que eu sou solitária então esse jogo não tem pena mesmo é essa tirada eu posso falar que esse jogo não tem pena ah calma aí chuk pelo menos não riu pra você que eu passei de fase enfim galera esse vídeo vai ficando por aqui pra que vocês tenham gostado desse super mario ômega 2 luiz ad-vent é né enfim tá tudo em japonês eu não consigo entender nada e é isso aí que eu sou burro né mas falou e fui tenha um bom dia tchau